E olha só, pessoal, estão abertas as inscrições do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. É aquela porta de entrada para universidades públicas. Rodolfo Pardini volta a conversar com a gente. Até que dia esse período de inscrições fica aberto, Pardini? Oi, casa. Até a próxima sexta-feira, dia 18. Então, as inscrições começaram hoje, terminam na próxima sexta-feira. Para se inscrever, o estudante precisa acessar lá o site do SISU, que é o sisu.mec.gov.br. Lá, ele vai ter que preencher um formulário e também apresentar os documentos que são exigidos durante o processo de inscrição. O SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, é um programa do Ministério da Educação, que é uma forma dos estudantes que concluíram o ensino médio e que querem entrar numa universidade pública. Em todo o país, são mais de 220 mil vagas distribuídas em 125 instituições públicas, ou seja, universidades públicas. Para participar, para se inscrever, o estudante, então, tem que ter concluído o ensino médio e também ter que ter prestado o Enem no ano passado. Só que ele não pode ter tirado o zero na redação. Agora, atenção, quem prestou o Enem como treineiro, aí não vale, aí não pode se inscrever para concorrer a uma dessas vagas disponibilizadas pelo SISU. Então, reforçando, as inscrições começam hoje e terminam na próxima sexta-feira. O resultado, para saber se você conseguiu ou não ingressar em uma universidade pública, é a partir do dia 22 de fevereiro. Casa Grande. Legal, Pardini. Obrigado pelas informações.